Muito bom dia agronegócio brasileiro, depois de exercermos o nosso dever cívico, a festa da democracia, estamos juntos aqui novamente para falar, claro, do pleito de 2022, das eleições nacionais que aconteceram ontem, trazer os resultados para você, trazer as informações do agro, lembrá-los que teremos um segundo turno muito importante, é talvez uma das mais importantes eleições dos últimos anos, das últimas décadas, talvez da minha pouca existência neste planeta, quase 37 anos, uma das eleições mais importantes que eu já, como cidadã, participei, como jornalista, fiz a cobertura, ontem o Notícias Agrícolas ficou quase ou seis horas, mais de seis horas, eu acho, ao vivo, te trazendo todos os resultados, minuto a minuto, apuração das urnas, estado a estado, para saber como é que as coisas se configuram a partir de agora e como se configurarão a partir de 30 de outubro, quando acontece o segundo turno para presidente e para governadores em três estados, 14 estados terão o segundo turno. Então, a gente, claro, vai falar muito sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio, vamos falar de preços, vamos falar de clima, vamos falar daquilo que é mais relevante e importante para você começar o seu dia, sendo claro, o produtor rural mais bem informado do Brasil, te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café ou de cafeicultores do mundo e que Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas, críticas e sugestões que a gente quer te ouvir. O nosso momento ebarme que teríamos segunda-feira, como acontece toda segunda-feira, a gente vai estender para sexta, portanto, porque é sempre segunda e sexta, a gente vai deixar só na sexta, porque hoje a gente tem muitos assuntos para tratar, até porque temos as eleições que aconteceram no Brasil, mas temos muitas outras coisas acontecendo no mundo todo e que você precisa também saber. Então, hoje a gente está com o nosso tempo bem cheio, né? Por isso a gente fez a Thais gentilmente, né? Vai estar conosco na sexta-feira, como sempre acontece, e cedeu, portanto, esse espaço para a gente tratar desses assuntos que são mais, como a gente costuma chamar no jornalismo, né? São mais quentes, é o hard news, né? Bom, senhoras e senhores, vamos juntos, então, começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos, que é importante a gente entender como é que está o seu dinheiro acontecendo, certo? Para a gente entender, portanto, o cenário político na sequência. Bom, vamos lá para a Bolsa de Chicago, portanto. A soja começa a semana muito lateralizada, 13 dólares e 65 centos por bushel, nesse momento é uma pequena alta de 1,5 ponto, nesse momento. Nós temos o milho com 6 dólares e 83 centos por bushel, uma alta de 0,9% e o trigo sobe 1% com 9 dólares e 31 centos por bushel. Perceba que esses dois têm uma força um pouco mais consistente de alta, muito relacionada, claro, a esse momento ainda de escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia. O óleo de soja também sobe hoje, nós temos 0,8% de alta e o farelo cai, 0,4%. O óleo tem 62 centos mais 5 por libra-peso, o farelo 401 dólares e 40 centos por tonelada curta, tá? Então a gente tem aí uma movimentação também dos derivados, que está lateralizado, um para cima, outro para baixo. Te lembro que é feriado na China, a gente começa essa nova semana com o feriado da Golden Week até o dia 10 de outubro, então o mercado fica esvaziado da demanda chinesa, das informações que de lá partem, bolsa de Dalian, então até o dia 10 de outubro a gente tem a China fora do mercado para comemorar um dos seus feriados mais emblemáticos, um dos seus feriados mais longos, ficando atrás apenas do ano novo lunar, né? Então temos aí o, como é que chama? A Golden Week, ok? De olho, portanto. Bolsa de Nova York, senhoras e senhores, o café cai 1,6% de baixa hoje, nós temos 2 dólares e 17 mais 90 por libra-peso no contrato mais negociado, o açúcar sobe, tem uma alta de 0,7% para 17 centos mais 80 por libra, o algodão cai 0,4%, tem 84, 85 centos por libra-peso redondinhos agora, estávamos com 84,99, acabou de arredondar para 85 centos por libra-peso. E o petróleo sobe e não é pouco, hoje lidera aí esse movimento de alta para as commodities que sobem também, muito em voga e nós temos no WTI uma alta de 4,5% para 83,03 dólares por barril. No Brent, a alta de 4,06% para valer 88,60 dólares por barril. Então temos aí um movimento bastante acentuado de alta do petróleo e isso está muito atrelado a uma informação que parte da OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, considerando cortar a produção de petróleo em mais de um milhão de barris por dia. A notícia já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, logo a gente detalha ela, logo vamos lê-la juntos aqui para a gente entender, portanto, essa situação, ok? Vamos acompanhar, vamos ter aí todo o entendimento. Bom, vamos dar uma olhadinha também nos demais grupos de commodities, né? Então o gás natural cai 13,5% agora no mercado futuro norte-americano, o ouro sobe 0,1%, a prata tem alta de 2,3% e o cobre cede 1,2% na manhã desta segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, agora são 9 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, dados os preços, e como eu falei, a gente não tem hoje a referência da Bolsa de Dalian, vamos trazer o resumo do meu amigo Eduardo Vanim, analista de mercado da Agra Invest Comortes, sobre o qual eu sempre te oriento. Siga e acompanhe este blog da agrinvestgo.agrinvest.agr.br. Ou você pode, vou deixar para vocês aqui o aplicativo, o aplicativo, o arroba da Agra Invest, né? Para vocês seguirem também, ali tem muita informação, volto a dizer, de quem vive o mercado, tá? Pessoal, enquanto a gente está aqui conversando, não se esqueçam, estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, todas as nossas linhas de comunicação estão abertas, então venham conosco, vamos acompanhar, mandem suas perguntas, suas dúvidas, críticas e sugestões, críticas e sugestões, inclusive, muito bem-vindas para a gente continuar melhorando aqui a nossa dinâmica para atender as suas demandas de informação, tá certo? Dona Neuza, bom dia, hein? Estou aqui de olho nos seus comentários. O pessoal da LG Comércio de Cereais, bom dia, Carla, sou de Minas e me sinto envergonhado pelo resultado da eleição de presidente no meu estado. Olha só, time da LG Comércio de Cereais, não se sintam envergonhados, né? Não se sintam envergonhados. A grande sacada da democracia é essa, né? É você poder fazer uma escolha. Então, vamos olhar o copo meio cheio, para qualquer resultado que a gente tem, né? Vamos entender que a gente tem o privilégio de escolher aquilo que a gente acha melhor, né? Então, quando a gente exerce o nosso direito, a gente não pode suprimir o direito do outro. Então, não se sintam envergonhados. Entenda que você fez a sua parte da maneira como você acha correta, respeitando os seus valores, respeitando aquilo que você quer de melhor para o teu país, né? Nós temos aí os últimos quatro anos do governo de Jair Bolsonaro e de sua equipe, que agradam apenas uma parte também da população brasileira, né? Ah, Carlinha, mas do outro lado a gente está vendo um senhor que tem um histórico recente de ter sido preso e tudo mais. Sim, senhores, mas este senhor também tem uma vida pública muito longa e ele sabe se comunicar muito bem, principalmente com as parcelas mais vulneráveis da população e ele consegue ainda levar muita gente acreditando que ele vai fazer muito mais por esse país, que ele vai realmente acabar com a miséria, como ele fala sempre nos seus discursos por aí, né? Com que miséria que ele acabou, né? Que Brasil que ele entregou, que Brasil que o seu partido entregou, né? Mas, volto a dizer, essa tem que ser uma decisão e uma discussão muito pessoal. Embora eu aqui tenha liberdade para dar a minha opinião, graças a Deus, porque este portal é um portal livre, né? Eu prefiro que você tome a sua decisão sozinho, mas que você coloque, claro, na balança os prós e contras. Ontem nós ficamos seis horas ali fazendo uma cobertura das eleições, tentando entender justamente como é que, né? Os grotões do Brasil, né? As mais longínquas fronteiras desse país votam. E é perceptível, né? Quando a gente vai olhando estado a estado, a gente vai entendendo efetivamente como as coisas se dão. Então, senhoras e senhores, não se sintem envergonhados, né? O pessoal da LG Comércio de Cereais lá de Minas. É normal que a gente tenha essa diante de uma eleição tão polarizada, a gente vai ter sentimentos muito distintos, muito intensificados, né? Todo brasileiro hoje está com a sua história política muito à flor da pele, querendo discutir política. O que a gente pôde perceber nas sessões eleitorais desse ano? Que a gente teve uma adesão muito forte dos eleitores, os idosos participaram muito massivamente dessa eleição, o que é completamente importante, mas é perceptível que a gente vê uma necessidade de intensificar a consciência política do brasileiro. Ele quer entender mais, ele quer saber mais. E isso já é um passo muito importante. Vamos aos fatos, né? Vamos aos fatos. Bom, o que a gente tem de primeira informação é isso e é isso. Teremos, portanto, um segundo turno que será disputado entre Jair Bolsonaro e Lula, né? Dia 30 de outubro, o Brasil inteiro volta às urnas para decidir quem será o presidente do país pelos próximos quatro anos. Nós tivemos, então, 40, com aproximadamente 98% das urnas apuradas, né? Foi o último número que a gente... Deixa eu pegar o último número mesmo, né? Para a gente falar exatamente quanto é que foi. A gente ainda não tem, né? 100% das urnas apuradas, são 99,99, então a gente está falando de áreas bem distantes e tal, mas é normal isso. Então a gente está falando de 43,2% para Jair Bolsonaro, 48,43% para Luiz Inácio Lula da Silva. Temos um segundo turno. Eleição zera tudo, vamos começar de novo. Qual foi o total de votos? Para Lula, 57,257,473 votos. Para Jair Bolsonaro são 51 milhões, 71,106 votos. Então, isso já era líquido e certo, a gente tem aqui algumas considerações do tipo, os institutos de pesquisa estavam atentos ao que estava acontecendo? Talvez não, não previam que a diferença ia ser essa, mas aconteceu e aí, né? E assim se deu, e assim se deu, né? Todo aquele discurso de que Lula venceria no primeiro turno não aconteceu, não se confirma. Ótimo, esse já é um ponto. A segunda surpresa, Simone Tebet em terceiro lugar com uma diferença não tão grande de votos em relação a Ciro Gomes, mas é a primeira vez que Simone Tebet se candidata e é o pior desempenho do Ciro Gomes desde que concorreu à presidência pela primeira vez em 1998 e é a primeira vez que perde no seu estado, que é o seu berço eleitoral, berço político, né? Ciro Gomes, que é filho do Ceará, né? E trouxe, então, esse desempenho pela primeira vez perdeu ali no seu reduto, né? Então, a gente teve a Simone Tebet com 4,16% dos votos, 4.915.288 votos para a candidata do MDB e Ciro Gomes, do PDT, ficou com 3.599.196 votos. Temos que olhar agora para esses dois quais serão os seus, né? Os seus destinos a partir daqui. Simone Tebet disse que não irá se omitir no segundo turno. Ontem, logo na sequência da definição dessa segunda etapa do pleito, a Simone Tebet veio a público junto da sua vice Mara Gabrilli para falar sobre isso, disse que não irá se omitir e tudo mais, mas que ainda não tinha a definição do que faria. Do mesmo modo, Ciro Gomes, Ciro Gomes se disse profundamente preocupado com o que houve, com esta polarização e disse que agora ele e os líderes de seu partido vão definir qual será o melhor caminho. Para esta eleição, o apoio que vem do PDT e também o que fará, né? Na carreira política a partir de agora, se segue ou não. Ciro disse que ia se aposentar e tudo mais, né? A gente viu um Ciro Gomes bem cansado dos debates, mas cansado do que está acontecendo. Ele se mostrava muito irritado e tudo mais. Então, realmente, a gente teve esse comportamento. Pessoal, enquanto eu estou aqui falando, por favor, tá? Continuem participando, mandem as suas opiniões. Isso é muito importante. A gente quer muito intensificar o debate, né? E toda opinião é importante, tá? É completamente relevante que você participe. A democracia, como eu falei, é justamente essa celebração da gente poder pensar como queremos e agir da maneira como nos entendemos corretos e inseridos dentro de um conceito, né? É o privilégio de escolher. Sempre é importante a gente dizer isso. Bom, temos então esse cenário para presidente. Aí nós tivemos, claro, né? Ali o segundo escalão, vamos colocar assim, ali liderado por Soraya Tronic, na sequência o Felipe Dávila e os impressionantes 81.127 votos para Padre Kelman, né? Esse é um figura, Padre Kelman chegou ali na associação de votação, dando uma tumultuada, falou sobre o Bolsonaro e tudo mais. A Soraya Tronic teve impressionantes 600 mil votos, não, 600 mil, 943 votos, o que me impressiona, dado na minha modesta opinião, o despreparo da Soraya Tronic, inclusive ao se comunicar, mas, né? Essa é uma uma breve análise aqui desses candidatos. E o Felipe Dávila, que é um respiro para a política, vem do Partido Novo, com aquele, né? Com todo aquele frescor, né? De quem ainda não participou da política, com 559 mil 680 votos, 0,47%. Bom, então este é o cenário para o, né? Para o cenário presidencial. Pensando estado a estado que nós tivemos, então uma diferença muito grande, né? Para Bolsonaro, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, o que não estava previsto, essa diferença importante, Bolsonaro na frente de Lula em São Paulo, Minas Gerais, tem sido muito questionado o estado de Minas Gerais, até o pessoal aqui da LG Comércio de Cereais falando sobre isso, né? Ah, como é que elegemos Romeu Zema, né? Como governador e a preferência para o Lula na presidência. Senhoras e senhores, como eu falei, é o reflexo da democracia, tem muita gente que falou aqui, né? Ah, da manipulação das urnas e tudo mais, então assim, não cabe a mim questionar, né? A gente tem pessoas muito mais, o time aqui tem pessoas muito mais capacitadas para isso. Ontem, durante toda a nossa análise ali, durante toda a nossa cobertura, o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, que está diariamente com o João Batista Olive, fez uma análise muito aprofundada de estudo, então eu sugiro que vocês, sobre isso, né? Busquem pessoas mais capacitadas, eu vou aqui trazer uma, né? Os comentários de vocês, as percepções de vocês, mas é mais ou menos por aí. Como o Paulo Monte, tá dizendo aqui, ó, bom dia, a Simone afirmou hoje que irá ficar ao lado do povo brasileiro. Considerando que Lula venceu no primeiro turno, logo é ao lado dele que ela está, infelizmente. Vamos entender, né? E precisamos nos lembrar que o MDB, qual que é a característica principal do MDB, né? O MDB é um partido de situação, ele está sempre do lado de quem está ganhando, não importa quem seja, né? Essa é a característica principal do MDB, é o maior partido do Brasil por isso, né? Ah, quem está ganhando, vamos lá, se aliou com a esquerda, se aliou com a direita, né? E vai se aliando, se aliando sempre com a situação, tá? Aí, ó, o pessoal aqui da LG é comércio de cereais ainda, ó. Exatamente, Carla, como que pode? Minas elegeu Zema, o Cleitinho para o Senado e o Nicolas, que foi o deputado mais votado do Brasil, né? Do PL, que são apoiadores do Bolsonaro e não elegeu presidente. Precisamos entender, precisamos lembrar também que Minas Gerais é um colégio eleitoral muito, muito importante, né? E a gente precisa saber no segundo turno se se confirma realmente a vitória de Lula ou se Bolsonaro pode virar. Outros redutos importantes de serem monitorados, né? De serem acompanhados muito de perto, onde as diferenças são gritantes. Nordeste e sul do país. No Nordeste, as diferenças para frente de Lula são muito fortes, né? Então, Lula estava na frente na Bahia, no Piauí, Alagoas, no Ceará. Então, a gente tem todos os estados do Nordeste com Lula na frente. Enquanto a gente tem todos os estados do Sul e uma boa parte do Sudeste com Bolsonaro na frente, né? Na região Norte, Bolsonaro levou em quase todos os estados. Então, Amazonas, Acre, Amapá, todas essas regiões tinham ali Bolsonaro, Rondônia, Roraima. A gente tinha todos esses estados com Bolsonaro na frente. Fora o Centro-Oeste, claro, que é fechado com Jair Bolsonaro, porque é também uma região muito focada no agro, onde o presidente tem um estabelecimento muito forte dos seus eleitores. Então, de hoje a 30 de outubro, o que a gente deve ver são os candidatos atacando esses estados onde não estão em primeiro lugar, né? Então, precisamos agora entender quais serão as campanhas. Ontem, o professor Paulo Moura trouxe uma frase muito interessante, né? Ele disse o seguinte, vou pedir até a ajuda da Letícia para ela me ajudar a lembrar, mas ele diz o seguinte, marketing de campanha é marketing de esperança, né? Ou seja, a gente precisa acreditar que vai ser melhor. E é isso que eles querem mostrar, que eles vão fazer diferente, que eles vão fazer mais, vão fazer melhor, né? Então, a gente está olhando para essa situação toda. Então, vamos olhar para os estados e vamos entender como ficam as cotações, as eleições daqui para frente. Os especialistas, os comentaristas da grande mídia e tudo mais falam que a gente tem, na verdade, dois grupos. A gente tem, de um lado, alguns comentaristas, alguns grupos de pessoas e críticos e tudo mais, dizendo que o que acontece no primeiro turno, se reflete no segundo e está dada a vitória de Lula. Outro grupo afirma que não, afirma que temos aí zero placar, né? Vai começar outro jogo e aí vamos ver o comportamento dos dois, entender os apoiadores que receberão e tudo mais e começa tudo de novo. Então, temos que entender, de fato, quais serão as estratégias tomadas para que isso aconteça. Precisamos lembrar algumas coisas. Então, a gente tem ali o Colégio Eleitoral de Minas Gerais, por exemplo, elegendo Zema como governador. Zema, que é do Partido Novo, deve trazer o seu apoio ao Jair Bolsonaro, precisamos monitorar e vamos entender também os demais estados e tudo mais. Onde já tem também situações definidas ali para governo, né? Falamos do cenário presidencial, olhando para o cenário de governos estaduais, a gente tem segundo turno em São Paulo com, também surpreendendo, Tarcísio de Freitas com 42,32% dos votos contra 35,7% de Fernando Haddad, ao contrário do que as pesquisas mostravam. Rodrigo Garcia, sai do pleito. Quem vai apoiar, né? Será que vai trazer seu apoio a Tarcísio? Porque é impossível também a gente ver o PSDB trazendo aí um apoio a Fernando Haddad, mas tudo pode acontecer uma vez que Alckmin, não se esqueçam, embora não esteja mais no PSDB, é vice de Lula. Uma coisa, assim, impensável, né? Busquem as últimas declarações de ambos. É assustador. Bom, Tarcísio, então, liderando a corrida em São Paulo com 42%, contra 35% de Fernando Haddad e temos aí, então, um número bem expressivo. Volto a repetir, Minas Gerais elege o Romeu Zema com 56,18% dos votos, deixando para trás o Calil. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro também deve trazer seu apoio a Bolsonaro, uma vez que Freixo perde o pleito, né? Cláudio Castro está eleito para governar o estado fluminense, vamos entender. Na sequência, a gente tem o Distrito Federal com Ibanez Rocha, deixando para trás o Leandro Graz. No Rio Grande do Sul, vai ter segundo turno com Onyx Lorenzoni versus Eduardo Leite. O segundo lugar foi disputado voto a voto, né? Eduardo Leite e Edgar Preto ficaram ali voto a voto. O Eduardo Leite estava em terceiro lugar, virou para fechar com 26,8% e concorreu o segundo turno com Onyx Lorenzoni, que tem 37,5% dos votos. No Espírito Santo, também teremos segundo turno com o Renato Casagrande e o Manato, e também é uma eleição interessante ali da gente entender. No Acre, eleito o Gladson Cameli, que deixa para trás outro medalhão da política, o senhor Jorge Viana, do PT, e levou bonito o Cameli, hein? Com 56,75% dos votos no Acre. Na Amapá, nós temos eleito também o Clécio do Solidariedade, com 53,7% dos votos. Na Bahia, vamos ter segundo turno. O ACM Neto, que está no União Brasil, fez uma campanha muito soberba, né? Lá em cima, nariz em pé e foi que foi, não deu certo, quase que não chega no segundo turno o senhor ACM Neto e vai concorrer o pleito com o Jerônimo, que teve, do PT, 49,5% dos votos contra 40,8% de ACM Neto, tá? Bom, no Alagoas também vamos ter segundo turno. Paulo Dantas, do MDB, versus Rodrigo Cunha, do União Brasil, 46,6% a 26,8%. No Amazonas, a gente vai ter um segundo turno entre o Wilson Lima e o Eduardo Braga. O Wilson Lima com 42,8% dos votos do União Brasil contra o Eduardo Braga, do MDB, com 21%. No Ceará, o Eumano de Freitas está eleito do PT, com 54% dos votos, deixou para trás o capitão Wagner do União Brasil. No Maranhão, a gente teve eleição também de Carlos Brandão, do PSB, com 51,3% dos votos, venceu Laésio Bonfim, do PSC, que tinha 24,9%. No estado do Goiás, reeleito o Ronaldo Caiado, com 51,81% dos votos, deixou para trás o Gustavo Mendanha, do Patriotas, perdão. Mato Grosso, reeleito o Mauro Mendes, deixou para trás Márcia Pinheiro, do PV, o Mauro Mendes é do União Brasil, né? E também um governador muito alinhado ao setor do agronegócio, também puder, a gente está falando de um colosso, né? Nosso maior estado produtor de grãos aqui no país, aí a gente está falando também de algodão, a gente está falando de pecuária, a gente está falando hoje até de café, trigo, no Mato Grosso. Então, muito alinhado ao... Já já a gente vai falar sobre a bancada, tá? Do agro que se forma no Congresso, também muito forte para o agronegócio, tá? Continuando, Mato Grosso do Sul, Capitão Contar e Eduardo Riddle vão partir para o segundo turno, o Capitão Contar, do PRTB, e foi apertado, tá? 26,7% dos votos, o Eduardo Riddle com 25,2%, então a gente vai ter esse segundo turno. Eleito no Pará, o Helder Barbalho, do MDB, deixando para trás o Zequinha Marinho, do PL. Na Paraíba, isso foi importante também, com 70,4% dos votos, tá? O Helder, o Helder Barbalho. Paraíba, vamos ter segundo turno com o João, do PSB, e o Pedro Cunha Lima, do PSDB. O Paraná reelegeu Ratinho Júnior, do PSD, com 69,6% dos votos, que deixou para trás também outro grande medalhão da política, né? Os politicões ali, e fica para trás, perde, por uma diferença importante, o Requião, do PT, com o Ratinho Júnior se elegendo com 69,6% dos votos. Pernambuco, Marília Arraes e Raquel Lira vão disputar o segundo turno. No Piauí, eleito Rafael Fonteles, do PT, com 57,2% dos votos. A Fátima Bezerra, que também já estava bem na frente das pesquisas no Rio Grande do Norte, prevista para ganhar no primeiro turno, levou com 58,3% dos votos. O estado de Rondônia vai ter segundo turno entre Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, e Marcos Rogério, do PL. Então, também uma diferença pequena entre os dois, vai ser um segundo turno importante acompanhar. Santa Catarina vai ter segundo turno entre PL e PT, senhoras e senhores. O Jorginho Melo e o Décio Lima vão disputar ali. O Jorginho Melo teve 38,6% dos votos e o Décio Lima, 17,4%. Mas vai ter segundo turno. Roraima, o Antônio Denário foi reeleito, 56,4% dos votos, deixou para trás a Tereza Surita, do MDB. Sergipe vai ter segundo turno, PT versus PSD, com o Rogério Carvalho versus Fábio. E no Tocantins, eleito o Vanderlei Barbosa, do Republicanos, com 58,14% dos votos. Percebam que a gente tem várias, todos esses estados onde haverá segundo turno, a gente tem realmente dicotomias bem importantes, políticas ali, né? São duas frentes, assim como acontece para o pleito à presidência, a gente tem também ali pleitos importantes entre direita e esquerda, enfim, tudo mais. Então a gente tem essa movimentação também para acompanhar. Vai ser um segundo turno importante. e essa eleição de alguns governadores, como é o caso Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, ou o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, o Romeu Zema em Minas Gerais, ao declararem o seu apoio, será muito importante tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro agora angariar esses apoios dos governadores eleitos e, claro, dos que estão à frente nos segundos turnos, né? Então, Tarcísio, por exemplo, carrega o Bolsonaro como o Bolsonaro carregou e elegeu o Tarcísio, né? Então, a gente vai ter que olhar para tudo isso. Uma pergunta importante, né? Bom dia, Carla. Como é que será que fica o dólar? Vamos falar sobre isso já já. Paulo Monte. A Bahia também reinou em silêncio. O Nordeste não estava com o Lula. Em Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, venceu o primeiro turno, mas os seus eleitores não comemoraram. É estranho. Não acredito nesses resultados. Vamos acompanhar. Estamos de olho. Bom dia, Carlinha. Hoje não estou bem, diz o Márcio Fagundi. Não fique assim. Vamos seguir, tá certo? Vamos entender. Volto a dizer, Márcio e amigos. Vamos festejar o direito que nós temos de escolha. Vamos lembrar que vivemos numa democracia e mais do que isso. Que os governos passam e o Estado fica, tá? É nisso que a gente tem que se focar, tá? O Adoniram Castro, por favor, e o dólar? Vai influenciar na soja? Sempre influencia. Vamos falar sobre isso já já, tá? Então, já já a gente vai falar sobre economia depois desse resultado das eleições. Só quero terminar aqui esse comentário das eleições, para a gente entender. A bancada que se forma para o agro é importantíssima para entendermos ali como é que fica posicionado esse setor a partir deste pleito nos próximos quatro anos. Muito importante o resultado para o agronegócio. Foi realmente um movimento interessante. PL elege a maior bancada de deputados, segundo aqui informações que estamos checando. E eu queria destacar alguns senadores que foram eleitos ali, muito alinhados ao agro. Então, o primeiro deles, claro, é a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, eleita com elevadíssimo percentual de votos, mais 61% dos votos. Então, a gente está falando de uma eleição muito clara, do potencial da Tereza Cristina. A gente está falando do senador Hamilton Mourão agora, ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro, que vai para o Senado do Rio Grande do Sul. A candidata Anamélia Lemos, que era também uma aposta ali do Estado, acabou ficando em quarto lugar. A gente tem ainda... Eu não vou me lembrar, precisava dessa lista. Vou pedir aqui para o meu time, se eles conseguem me mandar a lista dos eleitos para o Senado. Para eu poder comentar com vocês. Mas a gente está falando de Tereza Cristina, Hamilton Mourão. A gente está falando do próprio Cleitinho, em Minas Gerais. A gente está falando do Marcos Pontes eleito aqui em São Paulo, muito alinhado com o Bolsonaro, muito alinhado com a pesquisa, muito aliado com a ciência e tecnologia. Quer trazer isso para o agro. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo na AgriShow esse ano. Ele esteve presente na AgriShow justamente para entender como é que a tecnologia está empregada no campo, com a conectividade e ele tem um programa, uma agenda tecnológica para o agro muito forte. Então, a eleição de Marcos Pontes é muito importante para o agronegócio brasileiro e a tecnologia trazendo essa perspectiva também. Então, já tenho aqui a lista dos senadores. Vamos lá. No Acre, o Alan Rick, do União Brasil. No Alagoas, o Renan Filho, do MDB. O Amapá, o Davi Alcolumbre, do União Brasil. Davi Alcolumbre também já conhecido, é figurinha carimbada lá no Amapá. No Amazonas, o Sr. Omar Aziz. Eita, né? Dá um negócio na gente falar essas coisas. Na Bahia, o Otto Alencar, do PSD. No Ceará, o Camilo Santana, do PT. No Distrito Federal, a Damares Alves, também aliada ao governo Bolsonaro. Foi ministra de Bolsonaro. Saiu do governo para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal e levou. No Espírito Santo, Magno Malta, muito alinhado ao agro. Muito alinhado ao agro. Goiás, o Wilder Moraes, muito alinhado ao agro. No Maranhão, Flávio Dino, do PSB. No Mato Grosso, o Wellington Fagundes, também leva e também alinhado ao agro. Antônio Galvão, foi presidente da ProSoja Mato Grosso. Se licenciou da ProSoja Brasil para ser candidato a senador. Ficou em segundo lugar. Muito forte, muito expressiva a votação de Antônio Galvão. Está começando agora. Tenho certeza que tem uma vida política ainda bem importante para trabalhar aí pela frente. Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina. Minas Gerais, o Cleitinho. No Pará, o Beto Faro, do PT. Na Paraíba, o Efraim Filho, do União Brasil. No Paraná, Sérgio Moro, apesar de ter apanhado, ter sido criticado, ter isso e aquilo, foi eleito. No Paraná, o Senado vai ser, então, representado por Sérgio Moro. No Piauí, o Wellington Dias, do PT. No Pernambuco, Tereza Leitão, do PT. No Rio de Janeiro, Del Romário, como também já estava previsto. Ele tem uma força política muito grande no Estado. Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, do PL. No Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, do Republicanos. Rondônia, Jaime Bagatoli, do PL. Roraima, Irã Gonçalves, do PP. Santa Catarina, Jorge Seife, do PL. São Paulo, o Marcos Pontes. Sergipe, o Laércio. Tocantins, a Dorinha. Então, temos aí as 27 unidades da federação. 26 estados mais o Distrito Federal. Definindo, então, a eleição para senador. Bom, o que eu queria dizer com isso? Os governadores que foram eleitos, e aqueles que vão para o segundo turno, os senadores que foram eleitos, a gente monta, a gente começa um novo ano ou um novo mandato no Brasil, a partir de 2023, com uma bancada muito forte para o agronegócio. Então, a gente tem outros nomes também entre os deputados que foram reeleitos e são importantes. A gente está falando do presidente da Federação da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Sérgio Souza, volta, Alceu Moreira, Pedro Lupion. Então, a gente tem ali alguns nomes importantes. Eu não vou me lembrar de todos eles, mas, enfim. A gente volta, ou a gente recomeça, né, mais um mandato com uma bancada bem representada, com representantes que conhecem o setor, que conhecem as demandas do setor, as fragilidades que a gente precisa melhorar, o potencial que a gente tem e que a gente pode aprimorar, e isso é completamente importante. Essa bancada, ela é determinante para que o nosso setor continue avançando. E continue avançando no poder legislativo, que é onde está o nosso maior problema. Por quê, Carlinha? Porque é ali onde são definidas os rumos que você tem que seguir. É ali onde são definidas as diretrizes que a tua propriedade tem que seguir, que o teu negócio tem que seguir. A gente está falando da carga tributária, da reforma tributária que precisa acontecer. A gente está falando do burocrático labirinto que a gente tem no Brasil para poder empreender. A gente está falando de políticas ambientais que precisam ser revisadas, como, por exemplo, o caso dos licenciamentos ambientais, que passa por 324 órgãos, nunca chega até o produtor. A gente está falando de crédito, a gente está falando de plano safra, a gente está falando de mostrar para o povo brasileiro que a agricultura brasileira não é subsidiada. Então, a gente está falando de uma bancada que sabe falar sobre o agro, que conhece o agro. E uma bancada muito alinhada à agenda ambiental. Vocês vão ouvir por aí que é ao contrário. Como eu já vi aqui, ah, elegemos um ex-ministro do meio ambiente que não cuidou do meio ambiente ao referir-se a Ricardo Salles, que foi eleito deputado federal. Senhoras e senhores, não aceitar a tudo não quer dizer que não cuidamos. Precisamos lembrar que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Não sou eu que estou dizendo isso. São os grandes institutos de pesquisa, são os satélites da NASA, são os satélites de todo canto mostrando isso. Então, a gente tem um percentual, inclusive dentro das propriedades rurais, enorme de preservação. E isso precisa ser tratado no Congresso Nacional. A gente está falando de pagamento por serviços ambientais. General Milton Mourão, estando no Senado, foi presidente do Conselho da Amazônia. Falou, nossa soberania estará mantida, a floresta estará protegida, e a gente vai garantir que os números sejam corretamente divulgados. Tendo ali um homem com esta agenda, completamente importante. Tendo ali uma mulher como Tereza Cristina, completamente técnica, extremamente importante. Tereza Cristina não se curva a números mal colocados. Tem um grande apoiador desse site, chamado Thelmo Heinen, grande conhecedor do agronegócio brasileiro, que diz o seguinte, números bem torturados falam aquilo que você quer falar. E a Tereza Cristina não se curva a esses números bem torturados. General Hamilton Mourão não se curva a esses números bem torturados. Então a gente vai continuar acreditando que eles vão ali discutir as agendas de produção e de preservação de forma muito lúcida, muito séria e muito centrada. Isso é muito importante. Então essa bancada que se forma para o agro, para esse próximo mandato, é muito, muito importante. Busque saber dos seus parlamentares quais são os próximos planos deles para os próximos quatro anos. Caso o seu parlamentar não tenha sido eleito, veja qual será o seu representante no Senado e no Congresso para você trabalhar junto dele, entender o que ele está fazendo por ti, pelo teu Estado, pela tua cidade e pelo teu setor. Isso é muito importante e isso inclusive faz parte do processo democrático e a gente tem mesmo que cobrar os nossos representantes. Isso é muito, muito importante. Então a gente está falando de uma bancada muito forte para o agronegócio brasileiro, que se elege neste 2 de outubro de 2022 e temos a chance de ficar ainda mais fortes com o segundo turno, com os governadores que ainda temos para eleger. Como eu falei, são 14 estados que vão definir os seus governadores na segunda etapa da votação. Bom, são 9 horas e 42 minutos, acho que a gente passou por quase todas as informações mais relevantes. Eu vou aqui responder algumas perguntas, porque a gente tem muita participação hoje, ainda bem. Volto a dizer, é o privilégio que a gente tem de se expressar. Continuaremos trabalhando por um governo que nem pense em regular a imprensa. Aqui continuaremos firmes. Renato Lourenção, bom dia. Bauru, 17 graus, tempo fechado apesar da produção no Brasil em alta. Nos grãos corremos riscos devido aos juros e à guerra. Podem intensificar a fome no Brasil e no mundo? Renato, o que intensifica a fome no Brasil e no mundo é a falta de dinheiro das pessoas. Por quê? Porque todo este processo inflacionário, ele corrói o poder de compra da população de qualquer lugar. Aqui no Brasil, a gente está conseguindo controlar a inflação de forma um pouco mais eficiente do que em outros países. Por quê? Porque começamos a subir as taxas de juros mais cedo do que, por exemplo, a zona do euro, do que, por exemplo, os Estados Unidos. Então, a nossa inflação está sendo controlada mais rápido. Ah, mas as pessoas não estão sentindo isso tão rapidamente. E nem vão sentir. É um processo. Ela sobe de elevador e ela desce como uma velhinha de escada. Isso é normal. Isso é certo? As pessoas passarem fome? Não. Mas o que eu quero dizer, não se trata de uma questão produtiva. Não é porque a gente está produzindo pouco ou porque a gente está exportando mais. O Brasil está plenamente abastecido. Mas a gente precisa distribuir melhor a renda. A gente precisa gerar empregos para que as pessoas tenham direito, tenham dinheiro para comprar comida. Ou que a gente tenha dinheiro para comprar, para poder doar para essas pessoas. A roda precisa girar. Uma das leis básicas da economia é não existe almoço de graça. E as pessoas que estão passando fome, elas não têm culpa disso. Mas a gente precisa fazer dinheiro para fazer essa comida chegar até eles. Isso é um fato. As pessoas precisam, sim, ser assistidas. Mas, mais do que isso, a gente precisa gerar empregos para que essas pessoas tenham dignidade e possam se manter. Isso é o mínimo que a gente espera de um país sério. Então, sim, a gente pode ver os juros, a guerra, o dólar, a dificuldade nos fertilizantes, a pandemia, tudo isso intensificar a fome. Por quê? Um, a gente teve perdas ao redor do planeta de grãos e cereais em função de adversidades climáticas muito sérias, como o que a gente está vendo agora na China, em outros países da Ásia, como tivemos no milho europeu, como tivemos aqui na soja sul-americana, na safra 21, 22. 40 milhões de toneladas de soja se perderam. Então, isso, quando reduz a oferta, não houve desabastecimento de comida, mas houve uma redução da oferta, isso vai deixar a comida mais cara. inevitavelmente. Isso, a gente parte das commodities para chegar até a comida na ponta final, do consumidor final. Não sei se o meu amigo Diogo Oliveira está aqui, do DNA do leite, vou deixar aqui já o arroba dele. Se ele estiver por aqui, ele já aparece. Para falar, por exemplo, sobre essa questão do preço do leite. Fomos muito questionados aqui no Notícias Agrícolas e eu vi, inclusive, os candidatos inclusive uma das minhas candidatas na última eleição falando, ah, é isso, né? Olha aí, o preço do leite é culpa do governo. Você sabe qual que é o processo para formar o preço do leite? Não? Então vamos buscar saber. Seca, diminuiu as pastagens, a gente teve uma diminuição na captação, a gente teve custos de produção elevadíssimos, né? Então, tudo isso combinado, senhoras e senhores, é uma lazarencia, não tem como a comida ser barata. Então a gente pode ter o processo da intensificação da fome, mas a gente precisa pensar, Renato e amigos, em como a gente vai promover empregos, gerar dignidade para essas pessoas, para que elas tenham dinheiro para ir no supermercado comprar comida. Ou a gente precisa continuar assistindo-as até que elas sejam empregadas. Isso é um fato. As pessoas não têm que passar fome. Ponto. Né? Mas como a gente vai fazer esse processo é o que a gente precisa pensar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que a gente tinha mais perguntas no YouTube. Bastante gente perguntando sobre o dólar, né? E o João Ferreira. Bom dia, amigos do Agro. Me entristece a cegueira do povo brasileiro. Deus esteja à frente da nossa nação. Uma vergonha o que aconteceu. João Ferreira. Serão semanas onde a economia viverá incertezas. O Asley de Queiroz e Silva. O pessoal do Agro na Bahia. Força, precisamos recuperar aí. o João Ferreira falando da Soraya, fraquíssima. Jonathan Freitas. O que esperar de um cidadão que vota em descondenado? Vergonha alheia. Com certeza, o Agro irá pisar no freio durante esse mês com preocupação no resultado, o que com certeza vai pesar no bolso de todos os brasileiros. O João Ferreira. Uma pena a visão que muitas pessoas, não estamos generalizando, do Nordeste possuem sobre a política. Votar no Lula é um retrocesso ao nosso país. É... Zema ouvindo a Moedo não apoiou o Bolsonaro. O Bolsonaro deve procurar os que se abstiveram. São 20%. O Danilo Padovani trazendo essa opinião. O Maurício Albão. Bom dia a todos. Lamentável. Por um breve tempo cheguei a achar que este país fosse sério. Ah, vamos falar... Ah... Muito obrigada, viu, Donira, pela gentileza aqui. É... E a todos vocês, né, o pessoal da LG Comércio de Cereais, sempre muito gentil comigo também. Enfim, vamos partir para a parte da economia? Porque o Adriano Amaral está me perguntando aqui, ó, alguns alimentos estão com o seu valor elevado. Por exemplo, o leite. O presidente tem algum impacto nisso? O presidente tem um impacto nele. Mas como é que é formado qualquer preço, Adriano? O preço, primeiramente, ele é o encontro de duas curvas. Uma curva da demanda e uma curva da oferta. Isso é a lei soberana de qualquer mercado, né? Como nós vivemos numa economia de livre mercado, isso vai acontecer, né? A formação dos preços, ela vai se dar pela oferta e pela demanda. E nós temos, nesse momento, uma oferta reduzida. A gente não tem um desabastecimento. Mas como é que o preço do leite está se formando? O preço do leite, ele veio numa tendência de alta muito forte, porque nós tivemos uma dificuldade na captação, ou seja, a produção, a oferta, a produção não, mas a oferta diminuiu em função dos elevadíssimos custos de produção. Com menos oferta, e o leite é um produto que tem uma economia muito rápida, né? Ela tem uma formação de preço muito rápida. Por isso que a gente vê a formação de médias somente mensal. Não dá pra gente mensurar dia a dia. Por quê? Porque a gente tem realidades muito diferentes no Brasil todo. Então, o CPEA, por exemplo, ele sempre solta as informações mês a mês pra gente entender. E aí a gente observa, por exemplo, em agosto, a gente vê o pagamento em agosto do recebimento em julho, agosto, setembro, né? Então, em julho. Por isso que a gente vê sempre com esse retrocesso. Então, o que a gente observa no preço do leite, por exemplo? A gente tinha margens muito apertadas, os preços da alimentação animal elevadíssimos, um problema de seca que diminuiu as pastagens. Isso faz com que haja uma dificuldade na captação de leite e essa oferta mais contida foi mantendo os preços em alta. O que está acontecendo agora? A gente tem um aumento da captação e, portanto, uma queda no preço. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Aliás, eu vou ver se a Letícia divide aqui comigo algumas informações do mercado de leite pra gente trazer uma perspectiva mais completa pra dar esse exemplo. Esse exemplo é o mais importante. Um outro exemplo que a gente tem, o óleo de soja. O óleo de soja também chegou em alguns locais do país a custar até 14, 13 reais o litro. Por quê? Porque a gente teve uma perda de 40 milhões de toneladas de soja na América do Sul, o esmagamento diminuiu, os estoques de óleo de palma subiram agressivamente. Então, no contexto, no contexto geral, a gente tinha estoques de óleos vegetais muito apertados, não era diferente pro estoque de óleo de soja aqui no Brasil, o preço subiu agressivamente, a demanda despencou, neste momento que a gente vê são preços do óleo também despencando, os prêmios do óleo estão caindo, há plantas processadoras de soja no país parando as suas atividades, paralisando por um tempo as suas atividades porque as margens estão inviáveis. Ou seja, a gente tem essa tentativa do mercado também se aliar a isso. e por que esses preços caíram, Carlinha? Porque a demanda não voltou. A demanda lá na ponta, no consumidor final, ela não se restabeleceu depois das altas fortíssimas. Então, esse processo, esse encontro, claro, da questão da oferta e demanda, ela vai pesar. Claro que temos a questão tributária, a questão inflacionária que, como eu disse, corrói o poder de compra de qualquer população onde ela esteja estabelecida e assim sucessivamente. Então, tem impacto no presidente? Ou o presidente impacta na formação do preço? Não, vive uma economia de livre mercado. Mas o presidente, o governo, os governos estaduais e municipais vão sentir o impacto, o impacto da crítica social. Normal, normal, vai acontecer. É responsabilidade só do governo? De jeito nenhum, não é responsabilidade de ninguém. É o reflexo do atual quadro global de oferta e demanda, ok? É mais ou menos por aí que a gente tem que entender. Então, isso vale para leite, isso vale para carne de frango, isso vale para o ovo, isso vale para o alface, isso vale para o café, né? Isso vale para qualquer coisa. Quando a gente traz essa análise e traz essa informação, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, a gente está falando que não se há a necessidade de olhar para as pessoas que estão passando fome, para as pessoas que estão passando necessidade, para as pessoas que não têm nada do que comer, tá? Pelo amor de Deus, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de como é que os preços se formam, ok? Próximo, vamos lá. Ó, ainda em agosto já se antecipava que o preço do leite cairia nos próximos meses, captação, oferta, começa a aumentar nas bacias leiteiras do sul do Brasil, com as pastagens melhorando, com a alta no preço dos meses passados, o preço ficou competitivo, inclusive para a gente importar leite, importamos, e agora isso está pesando no preço. Carla, a gente importou leite porque a gente vendeu tudo, não tinha nada? Não, porque a gente diminuiu a captação, porque a gente não tinha condições de aumentar essa oferta, assim, não é assim, né? E também no campo, o tempo de todas as coisas precisa ser respeitado, né? Há também o recuo da demanda, já que o preço na gôndola atingiu preços de até 10 reais por litro em algumas regiões. O preço do leite captado em agosto e pago aos produtores em setembro registrou uma queda, anotem, de 14,7% ou 52 centavos por litro frente ao mês anterior chegando a 3 reais e 4 centavos, 5 centavos por litro na média Brasil. Após aumentos sucessivos, superando 60% no acumulado em um ano e tornar-se o vilão da inflação dos alimentos, o índice de preço do leite começa a recuar. As análises são do CPEA e da Embrapa. E aí é que eu falo e reforço a necessidade de a gente ter uma bancada no Congresso que entenda estes processos e que garanta que a produção estará segura e que o consumidor final não vai só pagar o pato e tampouco o produtor. Entendem como o diálogo precisa ser sempre renovado? Sempre. Sempre. Tá? Olha aí. Chegou quem sabe de leite. Bom dia, Carlinha. Bom dia, povo do agro. Estamos em um desafio gigante de valores para a nossa nação. Sigamos firmes na luta. Vocês querem saber mais sobre o preço do leite? Sigam esse homem. Arroba DNA do leite Diogo Oliveira sabe tudo. Certo? Bom, seguimos por aqui. Hoje eu vou só responder perguntas e tentar tirar um pouco da angústia de vocês. O Ivan Carvalho. Pesquisas estavam completamente erradas, então sabemos que existem irregularidades. Diz o Ivan Carvalho. Deixa eu ver aqui quais são as perguntas. Eu vou falar já já sobre o dólar, tá? Carlito Arlindo. Não dá para entender esse povo que votou no Lula. depois eles vêm para Mato Grosso, São Paulo. Carlito, é assim. A gente precisa lembrar que as informações elas chegam de forma diferente, né? E que o histórico das regiões conta muito. Então, a gente viu as regiões do Nordeste, os estados do Nordeste, por exemplo, perecerem por anos, né? até que o PT chegasse ao governo lá no começo e começasse a fazer alguma coisa por eles. Mas o PT, na minha modesta opinião também, e digo isso como Carla Mendes, tá? Cidadã. Retroalimenta uma necessidade de uma população que é refém das suas necessidades. Como é que você vai garantir um voto na próxima eleição se você der água para aquelas pessoas? Se você der capacidade deles produzirem naquela terra que pode ser muito produtivo. O sertão pode produzir demais, né? Como? Ah, não, toma um bolsa não sei do que, bolsa semente, bolsa isso, bolsa, bolsa. Você não tem o que comer, Carlito, pensa. E aí vem alguém e te dá um dinheiro para você ir no mercado comprar comida para o teu filho que está chorando? Irmão, vai acontecer. Enquanto a gente tinha que olhar para outra coisa, vamos dar dignidade para essas pessoas prosperarem. Vamos ensiná-las a plantar, vamos profissionalizar aquelas pessoas. Era mais ou menos por aí que o debate tinha que acontecer, mas não vai acontecer porque eles vão pelo lado emocional. Isso é certo, tá? Então, assim, não tem como a gente também julgar os eleitores porque reféns das suas necessidades. Lá no Nordeste, no Sul, no Sudeste, aonde eles estão. Se pega no teu coração, se pega numa coisa e você está ali desesperado, amigo, não vai. Em casa onde todo mundo grita e pede pão, ninguém tem razão, né? Todo mundo, onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É mais ou menos assim que eu aprendi com o João Batista Oliveira. Ai, meu Deus do céu, viu? Vamos lá. Vamos lá, que tem gente perguntando coisas aqui, ó, é verdade que em Minas tem quem vota no Zema e no Lula? O Garcia me pergunta. Deve ter, viu, Garcia, porque tá aí a, né? É isso. Café, Patrício, democracia é uma coisa, agora manipular as urnas, aí é outra coisa. Por isso eu falei, não vou eu aqui me arriscar a, enfim, a analisar a política, processo eleitoral, processo das urnas, enfim, tem pessoas muito mais capacitadas do que eu sobre isso. Como repercutiu o resultado desse primeiro turno diante dos negócios do agro? Muito cedo ainda pra gente dizer, né? Por quê? Porque a gente precisa entender que não tá nada ganho, né? Zero placar, vamos ter 28 dias pros caras pensarem no que vão fazer, como vão falar com o agro, com os outros setores, como vão atacar os estados onde perderam, pra tentar, né, fazer ali a sua, o seu novo processo de campanha, pra gente entender. A economia sabe e já reagiu, inclusive, quando se começou a ventilar novamente. O nome do Henrique Meirelles pra equipe econômica do Lula, o mercado tirou os poucos cabelos que lhe restavam. Falou, aqui você não se cria. Mas, mas, isso vai acontecer, né? O próprio Lula sabe que se ele trouxer o Henrique Meirelles de volta, pode ter uma reação um pouco mais avessa do mercado. Pode acontecer. Da mesma forma, como o Paulo Guedes, o marqueteiro do otimismo, como disse o professor Paulo Moura ontem, foi no Pânico da Jovem Pan, foi no Flow Podcast há algumas semanas pra falar dos números, pra falar de como as coisas estão acontecendo efetivamente no país. E o mercado recebe muito bem Paulo Guedes, mas já conhece Paulo Guedes e conhece Henrique Meirelles. Então, assim, o mercado meio que já sabe o que pode esperar de qualquer resultado dessas eleições. É mais avesso ao risco pela política alinhada da esquerda, é um pouco mais favorável porque tivemos recordes de investimentos estrangeiros, por exemplo, quando a gente olha pro lado da direita. mas vamos ter que acompanhar. No agro, a gente vai ter que tentar entender, dependendo da eleição, como fica o acesso ao crédito, como ficam as questões tributárias. Estavam querendo mexer na lei Candir, ou seja, mais imposto na tua comida. Estavam querendo mexer ali, a gente vai precisar entender a questão tributária, a questão do crédito, a questão, principalmente, das invasões de terra, né? Como é que fica essa situação? Ontem, a gente teve registro de uma invasão de mil hectares em São João da Aliança, no Goiás. Foi noticiado dentro dessa cobertura que eu estou falando para vocês de seis horas que nós fizemos ontem. Enquanto a gente estava ali trazendo as apurações, a gente teve essa informação. Então, o agro fica muito atento a tudo isso. Lembrem-se que forma-se uma bancada forte no Congresso Nacional para o setor, mas claro que o que se decide ali na presidência é determinante ou não para o caminho que o setor vai fazer. Então, a gente vai ter que olhar. Os negócios, imediatamente, não vão sentir. Vamos ver como é que está o dólar agora. Caindo 2,4% são R$5,26 nesse momento. Estão entendendo? Estão entendendo o que faz uma questão política? Vai pesar muito diretamente. ontem, a gente já tinha uma informação, uma análise preliminar da Reuters de que os mercados prevê empregões de muita euforia depois do Bolsonaro demonstrar força nas urnas, porque lembre-se, 2,4% de baixa no dólar, R$5,26, sim, pesa no teu bolso na hora de formar o preço da soja, do milho, do café, aquilo que você exporta, mas lembre-se que também vai baraquear o teu custo de produção. Precisamos fazer sempre o equilíbrio das coisas, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo, tá certo? Bom, então, o Adoniram me perguntou várias vezes ali, no YouTube, sobre essa questão do dólar. Então, sim, a gente vai sentir essa história, a gente vai sentir o impacto, agora a gente vai precisar entender que esses próximos 28 dias, Adoniram, eles serão completamente voláteis para a moeda brasileira e para a moeda americana, tá? Aqui na nossa relação cambial, tá? A moeda americana frente à brasileira vai ter dias de intensa volatilidade e vai influenciar na formação do teu preço inevitavelmente. Hoje a soja, por exemplo, está subindo um tiquinho, sobe 3,5%, 3,5%, não, 3 pontos e meio, mas lembre-se, a China está fora das compras, então, uma recuperação mega forte vai ser um pouquinho difícil, tem colheita acontecendo nos Estados Unidos, tem plantio acontecendo no Brasil, de acordo com o Matheus Pereira e a Pátria Agronegócio, a gente já tem mais de 5% da área plantada aqui no Brasil, um plantio que supera a média e supera também o ano passado. Boletim Fox acabou de sair, analistas melhoram o cenário para inflação e PIB este ano no Boletim Fox. Para 23,24%, sem alterações, com a alta do IPCA calculada respectivamente. Para 23, em 5%, para 24, 13,5%, a gente está falando de inflação por tanto, tá? Deixa eu terminar aqui de responder algumas coisas, né, para poder, eu também, eu já passei de uma hora, meu editor está aqui querendo falar, o que vamos cortar para colocar no Instagram? Maravilhoso, Matheusinho. Será que o Ciro vai apoiar o Bolsonaro? Ele está com ódio do Lula? Que eu não sei, mas também, né, o que vai acontecer? que a gente sabe que está com ódio do Lula, ele está com ódio. Agora, vai apoiar o Bolsonaro? Vamos acompanhar os próximos capítulos. Vamos lá. Acho que eu respondi a todos, né, enfim, acho que eu consegui trazer a resposta para quase todo mundo. O Jefferson Terra está me perguntando como é que está o mercado da laranja, vamos entender, vou procurar trazer essas informações já amanhã para ti, e o Jefferson. Responde a questão do leite, o pessoal do Pará está nos acompanhando, enfim, né, acho que eu respondi todo mundo. Olha só, o Diogo está aqui complementando as informações do mercado de leite, a importação foi feita pelo custo que era mais competitivo do que pago no mercado interno, por isso tivemos elevação substancial desde julho para cá, tá? No YouTube, Sapezal Mato Grosso fechado com o capitão, o engenheiro agrônomo João Marcos sempre com a gente, a Lene, sempre muito gentil também, né, comigo aqui no Bom Dia Agro, amei a sua explicação, é muito didática, estou começando agora nesse setor de grãos, estou em transição de carreira, ainda me familiarizando, tenho muito que aprender, fique aqui com a gente todos os dias e com o resto da nossa programação, viu, Lene, que daí tem como, né, grandes profissionais vindo falar aqui, a Neide Rosa sempre com a gente, o Luiz Álvares de Campos, Minas Gerais novamente no cenário político nacional, é isso, o homem da vez é Romeu Zema, canal Escola do Leite, muito interessante suas análises, achei hoje o programa e certamente vamos acompanhar, que honra, obrigada, viu, pelo prestígio da audiência. Senhoras e senhores, 10 horas, 5 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos acompanhar, temos soja em alta, milho e trigo também subindo, o trigo está subindo mais de 12 pontos, mais de 1% de alta, é o trigo que vai liderar, trigo e milho subindo mais de 1%, vão liderar efetivamente as altas enquanto o conflito durar ali e a soja precisar de mais notícias, o milho na B3 está caindo, vai sentir a pressão do dólar, como eu falei para vocês, caem mais de 2% na manhã de hoje, todas essas notícias que eu trago para vocês aqui estão disponíveis no Notícias Agrícolas, tem o resultado de todos os estados com os números oficiais do TSE para governo, Senado e deputados, tem claro o resultado da eleição presidencial, tem já a análise do petróleo que está subindo fortíssimo hoje, mais de 4,5% de ganho, então senhoras e senhores, é uma segunda-feira agitada, é uma semana que vai ser agitada e os próximos 28 dias serão bastante intensos, fique ligado, reduza a sua exposição ao risco, busque as suas ferramentas de comercialização, busque a garantia da tua renda, é isso que vai fazer o diferencial ser garantido para ti, tá certo? Seja uma pessoa bem informada, o conhecimento liberta, informação boa é informação compartilhada, eu sempre bato nisso aqui, tá certo? Que seja uma semana excelente para vocês, façam a sua parte, entendam, reflitam sobre o momento que a gente está vivendo e restringam toda essa questão política à questão política tão somente, não levem isso para o pessoal, não levem isso para a família de vocês, né? Tentem deixar isso no âmbito lá de Brasília, né? E aí a gente vai vai tocando e vai entendendo que, volto a dizer, os governos passam, o Estado fica, faça sempre pelo teu país, tá certo? Como diria um grande mentor que eu tenho, chamado João Batista Oliveira, vive no Brasil e vamos em frente. 10 horas e 7 minutos, te desejo uma ótima semana, uma excelente segunda-feira, a gente volta a se encontrar amanhã de novo por aqui. Fechado? Obrigada pela sua companhia para começar bem essa semana, até amanhã.